Muito bem-vindos aqui a mais um Visão Explica. Eu sou o Bruno Francisco e hoje estamos aqui para falar de algumas dinâmicas que vão começando a aparecer neste novo Benfica de Roger Schmidt. Vamos ter aqui a análise. Não é mais do que o jogo com o Vitória, o de Guimarães, no último sábado, no Estádio da Luz, sendo que, para fazer esta análise, o que eu fui buscar foram as imagens até aos 19 minutos, a altura em que o Vitória ficou reduzido a 10 jogadores. Portanto, para não perder aqui um bocadinho o contexto, porque depois o jogo também se tornou mais fácil, só fui buscar imagens daquilo que se passou quando o jogo estava 11 para 11. E algumas dinâmicas mudam aqui desde logo. Uma das coisas que aparecia muito o ano passado com a chegada de Enzo em que ele se enfiava sempre entre os centrais ou até do lado esquerdo dos centrais para uma saída a 3, quase invariavelmente, e este ano com o Coxo ainda não aconteceu, ou pelo menos tentou-se isso no início. Viu-se que o Coxo não tinha realmente essas características e então estamos aqui a adaptar um bocadinho o sistema, até porque o João Mário vem crescendo de forma e ele tem aqui uma importância grande nesta nova dinâmica do Mecão do Benfica. Mas, para isso, trago aqui algumas imagens e nós vamos parando ao longo do tempo para conseguimos perceber aquilo que vai acontecendo no jogo do Benfica. Então, recordando aqui ao nosso quadro tático, o Benfica realmente joga e está aqui de uma maneira muito simples, sabemos que depois há dinâmicas e há nuances que ao longo do jogo vão mudando, mas para termos todos aqui uma ideia mais simples e para perceber de forma mais fácil para toda a gente, o que importa perceber é que o Benfica joga sempre com 4 defesas, 2 médios que fazem de 6 e de 8 ao mesmo tempo, à vez que praticamente, e então com o João Neves isso nota-se bastante, e depois 3 jogadores no apoio ao ponto de lança. E isto é um sistema base do Benfica que depois, ao longo do jogo, tem sofrido aqui algumas dinâmicas. E o que eu trago hoje é aqui as imagens em vídeo daquilo que se passou, lá está, nos primeiros 19 minutos, até à expulsão, dessas tais dinâmicas que eu vou falar a partir de agora. Basicamente, o que nós podemos ver aqui neste quadro é a saída de bola do Benfica, que normalmente começa aqui nos centrais, sabemos que Samuel até participa mais vezes e isso vai libertar muitas das vezes Coxo para receber a bola aqui mais à frente. e o que o Benfica tem tentado é rodar aqui pelo Osnace, que o próprio Roger Schmidt já disse que é um jogador que lhe garante bola em espaços apertados e sob pressão. O Benfica até tem saído mais vezes por Osnace do que propriamente por Alexander Bá, mas o Benfica abre bem os laterais para jogar aqui com os centrais e se for preciso com o guarda-redes. Neste momento de saída de bola, e nós vamos hoje falar num episódio sobre a primeira fase de construção do Benfica e depois numa segunda fase. E então, na primeira fase, aqui muitas das vezes Otá Mendes é quem lidera a saída de bola e o que acontece é, quando há aqui a pressão e o Guimarães tentou pressionar em cima nos primeiros minutos, quando há aqui a pressão, o que acontece é que o extremo do adversário vai tentar fechar aqui os caminhos para os nossos laterais e os nossos médios vêm formar aqui um quadrado com os nossos centrais para jogar nas costas da pressão. E quando a bola entra, o que acontece depois é João Mário, que muitas das vezes baixa, e depois é aqui também a Rafa que tem baixado para formar um novo quadrado que vai jogar nas costas da linha média, ou seja, a linha, os extremos ou os médios, como quisermos chamar, já vieram sair aqui à linha defensiva do Benfica e depois aqui os nossos médios vão ter aqui um novo quadrado com nova superioridade e o que acontece é que depois, muitas das vezes, a bola entra aqui ou entra por aqui e o Benfica consegue progredir. Isto depois vai fazer com que, já aqui nuances que muitas das vezes não é a Rafa, vai ser a Di Maria que vem por aqui, nós vamos ver isso também, mas normalmente e mais vezes nesses 20 minutos com o Vitória em casa aconteceu com a Rafa. Quando isto acontece, é a Musa que baixa para aqui e é a Di Maria que ocupa aqui um espaço mais interior. E isto vai fazer com que o Benfica consiga andar sempre a trabalhar nas costas da linha de pressão. Então vamos lá, primeira fase de construção, dois centrais, dois médios nas costas da primeira pressão do Guimarães que eram os dois avançados e depois, reparem, laterais bem abertos para que o Benfica também consiga atrair e espaçar bem os setores de pressão do Vitória. Reparem, o Benfica vai tentar sair. Nesta vez, a TN é assim tão bem sucedido mas já tínhamos aqui Coxon e João Neves e João Mário e Rafa para receber. A formar dois quadrados mais ou menos assimétricos. Depois, o que nós podemos ver aqui no outro lance, reparem, primeira fase de construção, mais uma vez, Otamendi e António a dar a saída de bola, Coxon e João Neves aqui também nas costas da pressão e reparem já a Rafa nas costas da pressão média do Vitória. O que acontece é que isto também é uma adaptação do Roger Schmidt às dificuldades que o Coxon tinha em sair a partir dos centrais como o Enzo fazia. E então, o que se criou foi aqui uma nova dinâmica em que o Benfica joga atrás da pressão do adversário. Mais uma vez, dois centrais, dois médios e dois apoios. Lá na frente estará outra dupla, cá está a aparecer também, Di Maria e Musa para depois a receber. Aqui, na segunda fase de construção, muitas das vezes vamos ver aqui uma troca que também vamos ver mais à frente, que é, em vez de ser Rafa e João Mário, vai ser Rafa e Di Maria ou João Mário e Di Maria. Nós estamos a ver isso aqui precisamente, ou seja, Coxo e João Neves mais uma vez no centro do terreno e depois Di Maria por dentro e João Mário por dentro. Desta vez, cá está, é Rafa que está ali por fora e estas trocas foram dificultando aquilo que era a missão do Vitória de Guimarães em suster aqui o crescimento no jogo por parte do Benfica. Mais uma vez, aqui a bola a entrar nas costas da pressão, ou seja, tínhamos aqui os dois médios, neste caso a bola até vai ser um passe por alto que vai entrar em Rafa que consegue depois acelerar o jogo. Isto acaba por ter aqui umas vantagens que é conseguir extrair o melhor de Coxo. Nós sabemos que o ano passado muitas das vezes era Enzo que baixava para os centrais para uma saída a 3 até porque o Odisseias não dava essa saída que muitas das vezes agora Samuel consegue dar e Trubin também vai dar e era até Florentino que recebia mais à frente. Agora não, são dois centrais com a ajuda do guarda-redes se for caso disso e é os médios a receber ou são os médios a receber nas costas da linha de pressão do adversário. Vamos ver como é que isto vai funcionar quando o adversário for mais intenso na pressão para já tem sido uma coisa que tem vindo a ser afinada por Roger Schmidt e tem resultado. Muitas vezes João Mário abaixar e é isto que dá João Mário ao jogo ou seja quando o Austin se joga como interior esquerdo nós sabemos que dá uma capacidade de pressão uma capacidade de trabalho e de equilíbrios muito grande mas não tem esta mobilidade também de João Mário e o João Mário consegue perceber onde é que está o espaço consegue temporizar e definir com critério. Reparem aqui os dois quadrados feitos dois centrais dois médios e dois apoios frontais depois para ligar com a dupla da frente. Este modelo também já tinha sido visto com o Estrela e com o Gil Vicente. Eu penso que este vai ser o modelo que Roger Schmidt vai adotar para a época 23-24 até porque isto vai permitir aqui duas questões que eu acho interessantes e que já disse ao Deleve também há pouco que é primeiro tirar Coxo aqui do meio dos centrais ou então até como o Enzo fazia muitas das vezes que estava aqui António estava aqui António estava aqui Otamendi e o Enzo até vinha a buscar aqui pelo lado esquerdo para depois também projetar a Grimaldo para as zonas interiores. Ou seja tiramos esta missão de Coxo porque realmente durante a pré-época viu-se que ele não estava confortável nessa missão e o que nós fazemos é colocar Coxo onde ele se sente confortável que é aqui neste espaço que existe nas costas da pressão. E isto depois também faz com que Rafa esteja mais ligado ao jogo João Mário também esteja mais ligado ao jogo jogam aqui nas costas da pressão desta linha média e depois isto vai potenciar o quê? Aqui Di Maria Di Maria acaba por não meter que muitas das vezes baixar por aqui sempre que a bola for sair aqui por António e Bah Di Maria vem ligar obviamente mas o que nós vimos aqui pelas imagens e estavam ali primeiros lances de saída dos primeiros minutos com o Vitória enquanto esteve com 11 o que nós vimos é que normalmente era sempre aqui João Mário e Rafa a baixar a formar aqui este quadrado com o Corxo e João Neves e era Di Maria a ocupar aqui o espaço juntamente com o Musa formando aqui novo quadrado e isto é uma coisa que lá está já se vem a ver em alguns campeonatos lá de fora e Roger Smith parece estar aqui a adotar então para esta época na minha opinião isto tira aqui muitas das correrias a Di Maria ou seja vai colocá-lo com uma missão de definição nas zonas onde ele é mais importante e nós vimos que com o Guimarães as coisas até nem estavam assim muito bem a nível de passos longos cruzamentos etc mas a verdade é que ele tinha muita bola e com o Guimarães conseguiu fazer aqui receber muitas bolas em zonas de definição em que tentou virar depois não conseguiu ou então até vir aqui saiu daqui o alto-golo que acabou por dar origem e isto vai colocar no fundo Di Maria com menos tarefas de ligação na construção do Benfica também para o desgastar menos e vai colocá-lo em zonas onde ele é mais forte com o seu critério e com o seu poder de definição das jogadas se viermos aqui ao IceCout é possível comprovar que isto é um sistema que a equipa ainda se está a adaptar o IceCout acaba até por considerar que o sistema é o 4-2-3-1 porque na verdade é esse o posicionamento dos jogadores na maior parte do tempo estamos a falar de um momento específico que é a construção do Benfica neste vídeo e o que nós podemos ver aqui é que a equipa ainda se está a adaptar até porque reparem contra o Vitória e o bloqueio aqui lá está aos primeiros minutos até à expulsão o que nós podemos ver aqui é que o Benfica tentou vários passos progressivos ou seja tentar avançar e tentar ir buscar o setor seguinte e na verdade tentou 8 vezes e conseguiu 3 dá aqui uma eficácia de 37,5% algo que realmente é muito pouco e nós viemos por exemplo com o Estrela da Amadora o Estrela da Amadora acabou por não pressionar tão em cima e o Benfica acabou por estar até num dia mais inspirado a nível de ligação do jogo e reparem que o Benfica fez 83% com o Estrela da Amadora e mesmo com o Gil Vicente reparem fez 75% nos primeiros 15 minutos sensivelmente portanto foi um dia com o Vitória que realmente o Benfica quando marca estava a começar a ficar por cima o Benfica quando tem a expulsão do adversário já estava por cima mas a expulsão veio facilitar até porque o passo não estava a sair mas reparem que passo longos certo uma média aqui de 57% depois também temos aqui os passos para a frente apenas com 16 eficazes o que dá aqui uma eficácia de 64% isto para dizer o que? que o Benfica acaba por estar aqui a adaptar um pouco o sistema para a nova época e o que acontece é que a equipa ainda não está completamente confortável mas o que também nós conseguimos ver enquanto adeptos é que vem a subir de jogo para jogo e isto naturalmente irá melhorar basicamente quis trazer este momento do jogo esta primeira e segunda fase de construção em que o Benfica vai formando consecutivos quadrados 2 mais 2 para também termos aqui uma ideia de como é que o Benfica está a construir este ano que é ligeiramente diferente da construção do ano passado em que tinha claramente um médio a fazer o Florentino mais avançado enquanto o Ense saia atrás e depois trocavam mais à frente portanto o que acontece é que há aqui uma ligeira mudança e quis trazer isto para vocês para também estarmos todos alinhados com esta nova dinâmica para 23-24 no momento defensivo vamos continuar a defender em 4-4-2 depois o posicionamento vai ser 4 defesas 2 médios 3 médios ofensivos e 1 ponta-de-lança portanto vai-se manter tudo igual isto é apenas uma nuance da construção estas novas dinâmicas de não precisar de um médio a vir fazer uma linha 3 também é muito possível porque atualmente temos um guarda-redes que dá muita saída de bola tem aqui um jogo à vontade com os pés seja Samuel seja Turmin também vai ter nós podem ver isso neste vídeo que eu coloquei aqui a semana passada no canal do Visão Vermelha em que o guarda-redes ajuda bastante quando a pressão é alta por parte do adversário depois também dizer que isto com o Bernat ainda vai apimentar um bocadinho mais porque o Bernat realmente é um jogador muito técnico podem ver também aí o vídeo do Bernat porque realmente é um jogador que vem trazer muitas soluções à equipa até mesmo lá está na saída de pressão ou na construção o seu elevado nível técnico vai dar muita ajuda tal como Grimal também dava ano passado vamos tendo aí mais vídeos quem gostar destes pode subscrever aqui o canal pode partilhar também nas suas redes sociais está à vontade para isso estamos aí para mais conteúdos para breve não percam aqui tudo no canal do Visão Vermelha fiquem bem E aí